Olá, boa tarde! Começando mais um programa Arte Brasil. Que bom que você está aí! Eu quero desejar para você uma tarde deliciosa, uma tarde para você voltar à infância, isso mesmo. Que tal você aprender com o biscuit, com a técnica de biscuit, com a técnica de Ângela Rocha, a fazer um unicórnio lindo, que é um topo de bolo? Olha que charme! Os detalhes você vai conferir daqui a pouquinho, eu estarei lá com a Ângela Rocha, no cantinho da Ângela, para ensinar esse topo de bolo para você. Está na moda, hein, gente? É hora de aprender a fazer em biscuit esse unicórnio. Mas é hora também de aquecer aí o seu inverno, o seu outono, a sua vida, o seu coração, porque Noemi Fonseca ensina a fazer esse gorro. Ah, mas olha que touca linda! Touca, gorro, boina, boina, como assim? Mas é, ela vai ensinar você a transformar essa touca também em uma boina. Mas tudo isso só daqui a pouquinho, porque eu tenho uma novidade quentíssima! Está pegando fogo e quem vai me ajudar aí a contar um pouquinho dessa novidade é a nossa querida produtora aqui do Arte Brasil, Andresa. Vem pra cá, Andresa! E olha só, ela trouxe aqui o tablet pra gente. Por quê? O que tem aqui? Aqui tem a possibilidade agora, a novidade, como eu falei, quentíssima, de você participar conosco, sabe por onde? Pelo WhatsApp. Bom, o Arte Brasil já está em todas as redes sociais e a gente está mostrando aí pra você todas essas possibilidades de você interagir conosco, de você estar juntinho conosco no Arte Brasil. E agora, olha só, pelo WhatsApp. Já pensou você poder mandar seus recadinhos, mandar áudios? Rita Maria, estou ligada com você aqui no Arte Brasil! E essas meninas lindas e maravilhosas. Opa! Aqui, olha. Boa tarde, Rita! Não se esqueça, claro, acabou de chegar. Tá certo? Então, nós vamos adicionar todo mundo e vocês vão estar conversando conosco e interagindo. Tá bom? Então, o número está aparecendo. Opa! Está aqui, ó. Anote aí o número e simplesmente adicione na agenda do seu celular pra você sempre participar conosco, ok? Ok? Ó, o Diego já está mandando pra gente, ó. Beijos do Diego. Maravilhoso. Diego, você é maravilhoso, mas não precisa contar pra todo mundo. Não! Ele é maravilhoso, sim. Vai, me dá um beijo. E a Andresa, né? A Sabrina. Sabrina, vem aqui também, Sabrina. A gente ainda não sacaneou a Sabrina. Vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá. A gente ainda não sacaneou a Sabrina. Nós precisamos fazer alguma coisa pra batizá-la. Fazer... Ah, fazer tricô? Acho que hoje... É, vai fazer tricô? Hoje vai fazer tricô? Não. Ah, ela vai provar. Ah, tô sabendo. Então, a Sabrina já está adicionada aqui no nosso grupo. A Andresa também. O Diego, maravilhoso, também. Agora é só você. Só falta você. Vamos pôr o número aí de novo pra gente na tela. Põe o número aí de novo. Eu quero que as pessoas anotem e registrem o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Arte Brasil, pra você interagir conosco. Meninas, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Andresa. E a gente começa o nosso artesanato de hoje com esse topo de bolo que é um unicórnio. Angela Rocha. Bom te ter aqui, menina. Ai, nem fala. Tava com saudade de vocês. Pois é, feliz ano novo. Oi, é. Gente, eu não tinha vindo aqui ainda. E o pessoal fala assim, poxa, já começou 2017, eu não tô aí. Verdade, né? Tanto tempo a gente sente falta. Mas você sabe que é muito fácil matar a saudade de você. É só ir lá no canal do artesanato. Verdade, né? Pra quem ama biscuit, tem a Angela Rocha lá ensinando muitas técnicas. Tem, bastante. Muitos bichinhos e outras peças. É, bonequinhos, ainda a gente vai entrar também com bolo. A renda que a gente tava falando, sabe? Renda de biscuit, também a gente vai entrar tudo com essas aulas agora. Olha, você que curte aí o programa Arte Brasil, curte biscuit, aprenda a fazer esse unicórnio. A gente vai contar todos os detalhes, a Angela vai ensinar você. Então, presta atenção. E eu vou aproveitar que tá essa imagem na tela, bem de pertinho, pra você ver aí, olha. Olha, ó que lindo, que charmoso, ó. Tô bem devagarinho, pra você ver aí o rabinho, o cabelinho, as patinhas. Gente, fala a verdade. Não é um charme? E bora fazer! Vambora! Então, a gente vai usar bolinha de isopor, essa aqui de 3,5 centímetros de diâmetro, tá? E assim, materialzinho de biscuit é uma coisa que às vezes não precisa de grande coisa não, que um marcador de boquinha, faquinha, isso aqui é uma estequinha de agulha, canetinha, pincel e massinhas, né? Massinhas que faz a alegria da gente. Tem uma coisa que tá aqui embaixo, embaixo de algum lugar aqui, talvez aqui dentro dessas mãos aqui, que se chama capricho. Bom, e outra coisa, tem gente também que anda assistindo muitas aulas de biscuit, a parte de confeitaria. Então, também pode usar essa técnica com pasta americana. E sai igualzinho, legal, pra fazer... O pessoal tá todo mundo agora assim... Legal, olha aí. Nessa... Aprende a técnica no biscuit e transfere pra pasta americana. Eu tô com várias alunas da confeitaria que vieram pra aprender a modelagem. Quer dizer, que poderia fazer tudo isso que a gente faz em biscuit, fazer com a pasta americana. Com a pasta americana. A única coisa que a gente não usa na pasta americana seria uma bolinha de isopor, mas também dá pra fazer um isopor comestível. Também... Como assim? É, com um floquinho de arroz. Ah! Vai, uma coisa dá pra gente fazer e também fazer isso. Mas assim, a gente faz com a pasta americana pura. E fica perfeito. Hum! Aí você não sabe se é biscuit, se é doce, né? Então a gente vai aqui, ó. É, massinhas coloridas, que eu usei essas cores assim, mas pode ser a cor que a pessoa gosta, né? Então, a gente vai começar pela... Olha, a cabeça e o corpinho são feitos da mesma forma, tá? Então assim, são duas bolinhas do mesmo tamanho. Então eu só vou fazer uma vez aqui. Uma porque vai ser praticamente a mesma, tá? Tá. Então aqui, ó. Sovando. O biscuit tem que sovar, né? Vou fazer uma bolinha. Aqui não tem nem tanta necessidade de deixar ela sem rachadura, porque eu vou colocar essa bolinha aqui dentro, tá? Então, coloquei a bolinha de isopor aqui dentro e vou cobrir. Isso eu acho legal. Você vai movimentando a massa com esse gordinho do dedão. Isso, com essa parte aqui, né? Que não tem osso. Também não sei. Gordinho do dedão! Parece uma almofadinha, né? Foi isso aqui. Tá vendo? Você que tá aí no WhatsApp, faz o seguinte. Isso. Diz pra mim, você sabe o nome desse gordinho? Já aproveita, né? Já aproveita e já manda pra gente. Já registrou o nosso WhatsApp? Não fez isso ainda? Anota, depois você passa pro celular. O que não pode deixar é de anotar. Pra participar conosco. Isso é importante. Não é, Angela? Ó, e agora a gente pode, né, trocar essas informações e descobrir muita coisa, né? Então, olha, deixei que nem um sorvetinho. E aí, agora eu só vou... Tem gente que fala subir a massa porque faz assim. Eu falo que eu vou descer, tá? Eu vou girando e ela vai se transformar praticamente numa coxinha. Ah, você vai jogando a massa somente pro lado. Pra baixo. Então, a bolinha tá aqui, ó. A bolinha está aqui, a massa tá aqui. E a parte que eu vou modelar é essa que tá com a massa, tá? Então, aqui vai ficar o quê? Um suporte, a bolinha de isopor, né? Então, eu vou tirar. Tem aqui mais ou menos umas 23 gramas de massa, tá? Entre 21 e 23 é o suficiente pra gente fazer isso. Nesse tamanzinho aqui. Então, isso daqui, olha, corpinho, eu só vou dar uma leve entradinha aqui, ó, tá? Agora, pro rostinho, eu já entro mais. Então, isso daqui serve pro corpinho como pra cabeça. Aí, eu vou com a lateral do dedo. Afundo. Tá vendo? Se fosse o corpinho, eu só vou dar uma ajeitadinha aqui, olha. Ele já tá nesse formatinho aqui, ó. Certo. Tá? O afundadinho do corpinho é mais leve que do rostinho. É um pouco mais leve, pra ficar uma barriguinha, né? Dar uma... Uhum. E o rostinho tem que afundar mais pra aparecer o focinho. Mostra difícil pra aquela câmera do Márcio. O focinho. Já aparece até aqui, ó, um cachorrinho. Tá vendo? Peraí, fica paradinha. Um segundo, congela! Pronto. Esse é do rostinho. Então, afunda um pouquinho mais aqui. É isso? Isso. Quem não tem dificuldade em fazer isso, pode fazer com a massinha pura, tá? Só fazer a bolinha, a coxinha e afundar também aqui. Como se faz na pasta americana. Eu vou dar uma achatadinha. Ajeito bem, tiro as marcas. Já venho aqui com esse marcadorzinho aqui. Então, eu vou vir bem aqui, ó. A boquinha. A boquinha. E já vou levantar a parte que é do... Da fuça dele, o focinho, né? Então, vou... As marinas. As marinas. Vou subir. Só vou colocar aqui e levanto. Vamos ver, fazer assim, ó. Então... Aí, vou pegar as miçangas. Vou colocar na região do olhinho. Aí, o Dura ia acertar aqui. As miçangas, no caso, tem algum tamanho, uma sugestão? As mais redondinhas? Olha, isso aqui é uma pérola plástica, tá? Porque, assim, elas vêm tudo do mesmo tamanho. E miçangas mesmo, elas vêm em tamanhos variados, então você tem que ficar caçando pra ficar igualzinha. Entendi. Então, eu prefiro a pérola plástica. Pra quem não sabe assim, então vem aqui e marca, tá? Onde vai querer colocar seu olhinho. Pode pintar. Pode colocar a pérola. E olha, eu falei agora há pouco a respeito do trabalho da Ângela Rocha no canal do artesanato. E aí fica aqui a pergunta. Você já acessou o canal do artesanato? Você sabia que o canal do artesanato é o único canal pela internet 100% artesanato que as aulas não têm nenhum tipo de propaganda ou intervalo e que você aprende do começo ao fim tudo o que você precisa nos vários níveis de mais de 60 tipos de artesanato. Tanto no básico, quanto no intermediário e até no avançado. Pra quem já conhece um pouquinho, vai aprender um pouco mais. Então, é muito importante que você conheça o canal do artesanato e saiba que, pra você que assiste o Arte Brasil, pra você que curte o artesanato que nós trazemos aqui, principalmente o de hoje com a Ângela Rocha que tá lá registrado no canal do artesanato com várias aulas, aulas incríveis. Então, pra você conhecer tudo que o canal do artesanato traz pra você, mais de 1.600 aulas com os melhores professores do Brasil. Imagine, são mais de 60 técnicas diferentes nesses níveis todos que eu passei. Então, é hora de você começar a acessar 24 horas por dia as aulas estão lá esperando por você. 365 dias por ano, ou seja, o ano inteiro, a qualquer momento, você pode acessar www.canaldoartesanato.com.br. E detalhem, pra você que assiste o Arte Brasil, está, pela metade do preço, 50% de desconto de R$ 149,90 por apenas R$ 74,50. E você tem acesso ilimitado. www.canaldoartesanato.com.br. E olha, eu dei de presente, porque sei que minha irmã ama de paixão artesanato, eu dei de presente pra ela a assinatura do canal do artesanato. Presentei também. Ah, se você não quer fazer artesanato, presentei quem você ama ou que você sabe que gosta de artesanato. canaldoartesanato.com.br Ou você pode também, através do 0800-200-5300. Canal do Artesanato. E a gente vai dar uma paradinha rapidíssima aqui, porque voltamos com o artesanato de Angela Rocha. Daqui a pouquinho. Hoje o Arte Brasil tem aqui a companhia da excelentíssima professora Angela Rocha, que é professora do canal do artesanato e traz pra nós hoje uma das suas aulas de biscuit. Só que essa aqui é inédita, viu gente? Não tá lá no canal não. Tem que aprender aqui conosco e aprender outras peças até diferentes no biscuit. E o legal assim, que a Angela já deu a dica pra quem tá sintonizando agora, não pegou o bloco anterior, é que o que você aprende em biscuit, dá pra você transferir a técnica pra confeitaria usando a pasta americana, né? A pasta americana. Isso. Ai, que legal! Então aqui, olha, isso aqui eu já deixei um passo mais sequinho, né? Então eu vou fazer aqui, ó, pintura de olho, tá? Fazer uma marcação de cílios. Isso que você tá usando é a caneta permanente. Isso, caneta permanente. Aí aqui, já marco também a sobrancelha, tá? E aqui a orelhinha tem umas quatro graminhas e já venho, faço uma outra também aqui, ó. Quatro graminhas é quatro gramas. Quatro gramas de... Essa balancinha aqui é boa, né? É zero... É muito sensível. Não, não é nem quatro gramas, é 0.4, tá? 0.4. Isso. Então eu venho aqui, ó, fiz isto. Aí já vou fazer meu chifrinho, olha, é isso daqui. Aqui ele já tá pintadinho. Eu venho só com a faquinha aqui, ó, enrolando. Eu vou fazendo assim, ó. Ah, pra fazer esse torneado do... Isso, aqui, ó, tá? Então já venho também, colo. A patinha tem sete graminhas. Deixa eu colocar aqui, pessoal, dá uma pedidinha, ó. Pronto. Sete graminhas. Então eu fiz assim, uma coxinha. Uma coxinha com sete gramas e a outra com seis, tá? Também vou colar, passo colinha aqui, ó, duas graminhas pra fazer essa bolinha achatadinha e pintado com tinta dourada, tá? Já venho também, vou colar toda essa partezinha aqui, ó. Deixa eu tirar o rostinho da frente que tá na frente. Aí. Tá dando pra ver? Como ele está molhadinho aqui, ó, não tô nem colocando ele na cola, tá? Mas venho... As duas patinhas. As duas patinhas, isso. Você vira pra câmera? Ele leva um tempinho, que é cola branca. Ela leva um tempinho pra secar, tá? É, o nosso tempo aqui é curto, mas o mais importante são essas etapas e a ideia que você trouxe. E aqui, ó, vou colocar um palito. Já venho. Também furo aqui embaixo, que já tá meio furadinho. Vou passar colinha. Vou colocar, aqui eu vou colocar uma tinta, uma cola instantânea, pra ser mais rápido, tá? A colagem. O ideal é sempre a cola branca. Não, pode ser a instantânea mesmo, porque ela não segura muito com a tinta acrílica. Entendi. Então, a cola branca, ela pena um pouco. E pra fazer, olha, rabinho, vai fazer o quê? Só rolinhos, ia juntar. Pega os rolinhos, junta, vamos colocar. Faz rolinhos de várias cores. Tem várias cores e a gente vai, olha, e a gente vai começar a colocar os cabelinhos. Juntou ali meio. Ah, o cabelinho você coloca um por um. Um por um, tá? O rabinho pode fazer tudo juntinho. Pode fazer tudo juntinho, põe. Então, a gente vem. Vai separando, com cuidado, com carinho. A gente daqui, como veio, ficou meio umedecido pra adiantar, né? E a gente... Então, assim, olha, é só isso daqui, ó, tá vendo? Fazendo e... E a gente vai colando. E aí, depois você pode fazer uma velinha. Vai separando os fiozinhos de cabelo. Já, quer dizer, a pessoa que vai fazer em casa, Angela, também já vai separando, né? Já vai. O seu veio aqui com um saquinho. Isso, porque a gente aqui, como... A gente é meio corrido, né? Meio? Meio! Ela é muito generosa de falar que aqui é meio corrido. Aí a gente junta, ele gruda mesmo. Eu tenho que deixar meio úmida, tá? Então, até a gente colocar tudo isso daqui, ó. Os cabelinhos. Deixa eu até aproveitar e mostrar aqui, aproveitar que a imagem tá aí, olha. Virando e mostrando pra você a frente, o chifrinho, o cabelinho e o rabinho. Olha aí, ó. Bom, eu espero que o pessoal tenha curtido, porque esse unicórnio está na moda, a criançada tá amando. Aqui a ideia dela de um aniversário de um ano de idade, mas pode ser a minha neta vai fazer nove e com certeza se eu fizesse uma festinha com esse unicórnio. Também, que quer unicórnio. Ah, tem adulto? Tem adulto querendo unicórnio. Ai, que delícia! Angela Rocha. Ai, adorei estar aqui com vocês. Nem me fala. Eu tô feliz que você tenha vindo aqui conosco. E deixa eu aproveitar e conversar com você. Por quê? Agora, no início de abril, eu fiz visita a uma feira incrível, que é a 11ª Patchwork Show e a 14ª Scrapbooking Show. São duas feiras em uma só. E eu tive o prazer de visitar essa feira. E tive o prazer também de conhecer, sabe quem? Olha, o pessoal do Bezerra de Menezes, que é uma instituição que trabalha com idosos. E eles fazem trabalhos de reciclagem. E eu ganhei essa sacolinha. Eu falei, gente, eu tenho que mostrar essa sacolinha. Porque essa sacolinha é demais. É a sacolinha do Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes. E olha só. Jornal. E são os próprios idosos que fazem. A alcinha aqui, olha, de trancinha de lã. Tá vendo? Olha só. E aqui, a sacolinha todinha de jornal. Vou fazer assim, olha, só pra vocês verem. Que é, ó, tá vendo? Todinha de jornal. Então eu quero mandar um abraço. Foi muito bonito ver outros artesanatos. Claro que não dá pra trazer tudo. Mas eu fiquei feliz de pelo menos mostrar aí pra vocês que esses idosos sentem-se úteis. E acaba gerando renda também pra instituição. Porque a pessoa compra outros produtos da instituição que são feitos pelos idosos e levam nessa sacolinha linda e charmosa. Não é bom?